Olá pessoal, meu nome é Romário Ferreira. Se você está assistindo esse vídeo é porque você provavelmente é um seguidor aqui do nosso canal ou você está aqui porque você já participou de uma aula conosco para o nosso grupo de pessoas que estão no Telegram e no Instagram e aí você está revisando essa aula. Então essa aula aqui foi uma aula que já foi passada no mês de fevereiro nós tivemos essa aula ao vivo através do Zoom e algumas pessoas que não puderam comparecer me pediram para deixar a aula gravada e eu não consegui gravar a aula no dia. Então hoje eu estou fazendo a aula de novo do começo ao fim e disponibilizando para vocês poderem dar uma olhada aí. Nossa aula será sobre a coluna cervical, the cervical spine. É um tema que é muito querido por mim porque é na área que eu trabalho. Eu tenho trabalhado já há alguns anos na área de coluna, tanto cervical quanto torácica e lombar. Então é para isso que estamos aqui. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre a terminologia Medical English e todas as coisas relacionadas à cervical spine. Então buckle up and let's go. Vamos entrar na tela aqui e ver o que é que nos aguarda. No final eu tenho meu contato, se você tiver alguma pergunta pode me enviar essa pergunta direto. Então vamos que vamos. Ok. Quando nós pensamos em cervical spine sempre tem algumas coisas que acabam vindo à nossa cabeça e é sobre isso que eu quero que você pense. When we think about cervical spine, what comes to mind? Então aqui vai. Neck. Head. Vertebra. Ou vertebrae, que é o plural. Discs. Nerves. Muscles. Blood vessels. Joints. Imaging. Exam. Então são essas coisas, são esses temas que vêm sempre à mente quando a gente fala sobre cervical spine. Então vamos lá. What is the cervical spine and why is it called that? Por que é que a coluna cervical tem esse nome? Vamos lá. Cervical vem de cervix. Cervix quer dizer narrowing ou um estreitamento que é o que um pescoço é. Então tem também outras partes do corpo que tem essa denominação de cervix. Ok. Então aqui nós temos as divisões da coluna. Temos a cervical spine, a thoracic spine, a lumbar spine, o sacrum e o coccyx. Então são dois segmentos também da espinha. O outro cervix, o outro cervix, que é conhecido também de todos nós, é o cervix uteri, que é o neck of the uterus, que é o colo do útero. O plural de cervix é services. Ok. Services com C. Diferente de services com S. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar é quais são as estruturas vitais que passam em algum lugar no corpo. E aqui nós temos a pergunta. What are the vital structures passing through the cervical spine? Começamos com blood vessels, veins and arteries. Então temos aqui vertebral arteries, mais posterior. Temos aqui as carotid arteries. Temos a common carotid, que se divide em internal e external carotid arteries. E aqui nós temos o seguinte, a internal carotid arteries, as duas, com as vertebral arteries, quando elas se juntam elas formam o circle of willis, que é uma anastomosis at the base of the skull. E aqui nós temos ainda mais veins. Internal jugular veins, external jugular veins, anterior jugular veins, communicating veins, superior and inferior thyroid veins. Então esses são blood vessels. Outra coisa, airways, são pipes, por onde passa o ar. Temos o esófagas, que é responsável, um canal de passagem da comida, alimentos, água, líquidos, coisas assim. E aqui temos os nerves, temos o vagus and phrenic nerve, que são dois nervos bem importantes no controle da respiração, no controle dos batimentos cardíacos e coisas assim. Então nerves, vagus and phrenic. E aí, a nossa próxima questão é, qual é o grau de resistência da coluna cervical? How strong is the cervical spine? Para você poder separar os segmentos da cervical spine, alguns estudos que foram feitos para avaliar justamente essa separação aí, mostra que cerca de 25 to 220 pounds de força é necessário para você separar os segmentos da cervical spine. Ok, agora a próxima coisa é, sempre que eu estou estudando alguma área, a minha pergunta é, what can go wrong? What can go wrong? O que é que pode dar errado em alguma estrutura? E aí você começa a entender o que você pode esperar de um paciente que se apresenta com um problema nessa área. Então, temos muitas coisas que podem dar errado na cervical spine. É sobre as que vamos falar agora. Uma delas é o torticollis. Torti e collis, que é tortin, vem de torto e column de pescoço. No caso, em inglês nós usamos a terminologia informal rye neck. Rye neck, ok? Rye neck. Cervical stenosis. Stenosis é um estreitamento, né? Quando algo se torna estreito com o tempo ou com alguma estrutura comprimindo. Então, cervical stenosis. Cervical myelopathy, que é uma situação em que a compressão da coluna, da spinal cord, começa a causar alguns sintomas mais abrangentes. Então, às vezes você pode ter na cervical spine e você vai acabar tendo sintomas em várias outras partes do corpo. Do corpo como alterações na marcha e coisas assim. Inclusive, também, alguns problemas na vascularização da própria spinal cord, que vai aparecer em MRI studies. E aí, cervical radiculopathy, que são condições que afetam as raízes nervosas, né? Que estão exiting through the foramina of the cervical spine. E aí, temos disc herniations, claro, muito famosas. Disc herniations podem causar radiculopathy. Cervicalgia é um termo mais abrangente, que a gente chama de umbrella term, ok? Que é um termo que pode ser, significa dor, mas não tem exatamente uma explicação de que origem essa dor tem. Mas cervicalgia, dor na cervical. Cervical fractures, claro, é osso, pode quebrar. Spinal cord injuries, que são secções completas ou incompletas da cervical spine. Cancer, claro que pode acontecer, principalmente se a pessoa já tem uma história de cancer. Então, esses podem acontecer também na spine, cervical spine. Artery laceration, ou que pode causar stroke. Então, a laceration é quando você corta ou decepa alguma coisa. Então, aqui também o termo severed. Severed. Severed artery é o mesmo que a lacerated artery. E vamos falar um pouco sobre a anatomia da cervical, da coluna cervical. Anatomy of the cervical spine. So, let's do it. Cervical spine, here we go. Temos sete vértebras aqui, de C1 to C7. Para quem nunca viu a cervical spine, aqui está, acho que pouca gente não viu, mas aqui está, cervical spine. Nós temos aqui, de occipit, que é esse osso aqui, occipital bone. E aqui nós começamos a cervical spine, de C1, C2, C3, and so forth. Então, essa é a cervical spine. Você pode ver aqui, apontado. Continuando ainda, nós temos essa vértebra aqui. Essa vértebra é a primeira vértebra, que é onde o occipital bone sits. Ok? Essas duas massas aqui, articulares, é onde recebe as massas articulares do occipital. Então, essa daqui chama-se atlas. A próxima é C2, que chama-se axis. Axis, porque tem esse eixo aqui. Quando essa vértebra aqui senta sobre essa, ela acaba tendo uma rotação. E por isso, essa vértebra é chamada de axis. Então, são as duas únicas vértebras que têm um nome específico. So, atlas and axis. Esse aqui, esse processo aqui, chama-se de odontoid process. Odontoid process, ou dens. The dens of axis. Ok, vamos continuar. Alright, here we go. Bom, essa articulação do occipital bone com atlas aqui, essa região aqui, chama-se de atlental occipital joint. Atlental occipital joint. Let's keep doing. So, here it is. You can see it. Então, tem duas aqui, uma de cada lado. Aqui, nós temos uma outra estrutura, outra articulação importante, que é a atlental axial joint, que é a articulação de atlas com axis. E aqui temos um ligamento bem interessante, que é o transverse ligament. So, here we go, atlental axial joint, the transverse ligament. Esse ligamento aqui, é um ligamento que, em pessoas com rheumatoid arthritis, acaba tornando-se frouxo. Laxity é a palavra, ok? The ligament becomes lax. So, laxity of the ligament. Continuando aqui, nós temos as outras vértebras. E aqui, a gente fala um pouco sobre as partes de cada uma delas. Essa primeira é a lâmina. Ler-se exatamente como no português, lâmina. O próximo aqui é a articular facet. Articular facet. Esse aqui é o nosso spinous process. Spinous process. Esse buraco aqui chama-se vertebral foramen. Quando você empilha vários deles, você chama de vertebral canal. Esse pequeno... Essa pequena inclinação aqui, chama-se de uncinate process. Uncinate process. Esse outro furo aqui é o transverse foramen. Transverse foramen. E esse osso meio esponjoso aqui é o vertebral body. Vertebral body. Ok. Let's keep moving on. Agora, vamos falar um pouco sobre the movement of the cervical spine. Ok? Vamos lá. Tem uma coisa que acontece na coluna cervical que é bem interessante, que é a questão da rotação com a inclinação lateral. E uma coisa que é contrária, que é a coluna cervical dividida em duas partes. Então, tem a upper e a lower cervical spine. E elas têm os movimentos um pouco diferentes um do outro. Mas, first things first, a gente tem que falar primeiro sobre o que é ipsilateral e o que é contralateral. So, ipsilateral é algo do mesmo lado. Contralateral é algo do lado oposto. Agora, falando sobre movimentos. Rotations. Ok? 60% or 50 degrees of rotation acontecem na atlanto-axial joint. E os outros 40% acontecem de C2 to C7. Então, essa primeira articulação é uma articulação muito importante na rotação. Ok. So, a gente tem aqui a atlas in axis e aqui a rotação como descrito acima. Ok. Now, falando sobre movement couples. De C2 a C7, a gente tem um negócio chamado coupled movement. So, rotation is coupled with ipsilateral side flexion. So, coupled with ipsilateral side flexion. So, what that means? Significa o seguinte, por conta da estrutura, da forma anatômica dos uncinate processes, fica difícil você ter uma rotação sem ter uma inclinação lateral. Então, quando você faz uma rotação para a esquerda, como está nessa foto aqui, o que você vai acabar tendo é também uma inclinação para a esquerda, quando você começa a rodar o segmento C2 a C7, por causa dos uncinate processes. Isso aqui, às vezes, faz uma diferença bem interessante quando você está tentando fazer com que o paciente faça um determinado movimento e como você conseguir chegar um pouco mais longe através desse conhecimento do coupled movement. Agora, a gente vem em outra sessão bem interessante, que é a upper versus lower cervical spine. Eles têm opposite movements. Então, quando a upper cervical spine faz uma flexion, a lower cervical spine has an extension. Alright? So, it's a little nod. So, if you look here, se você olhar aqui, a gente tem upper cervical, em vermelho, doing a flexion. Ok? Essa lower cervical spine está tendo uma extension. Alright? A gente vê o processo contrário aqui, que é quando você tem flexion of the lower cervical spine, você acaba tendo extension of the upper cervical spine. Esse movimento é chamado de protraction. So, this one here is retraction. This one here is protraction. E aí, portanto, as suas movimentos opostos. The upper is the lower cervical spine. Uma forma de você pedir para o paciente fazer uma protraction é você dizer Can you stick your head forward? Can you stick your head forward? E aí, o paciente vai fazer esse movimento aqui. Ou então, uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte. Imagine you are pushing a button with your nose. Imagine you are pushing a button with your nose. Imagine que você está apertando um botão usando o seu nariz. Sem mexer o corpo. So, that's how they do it. O outro é como fazer uma retraction. Imagine, a gente fala, eu sempre falo assim, imagine, you are doing a double chin. Ok, can you make a double chin? Que é esse queixinho aqui, né? Double chin. Ou, tuck your chin in for me, please. É uma outra forma de você dizer. Ou, slide your head backwards. It's another way. Eu também falo, às vezes, coloco a mão na frente do rosto do paciente e falo assim. Back away from my hand with your face. É uma outra forma de você fazer, a pessoa fazer esse movimento. Coisas assim são interessantes, são importantes de você saber. Agora, para a gente poder juntar dois movimentos como o upper and lower cervical flexion e upper and lower cervical extension, a gente tem que combinar os movimentos. Nessa foto aqui, você vê que essa moça está fazendo dois movimentos combinados, que é a extension of the upper cervical and then extension of the lower cervical spine as well. Ok? Então, nós temos assim duas formas de fazer. Quando você quer que a pessoa faça uma extension of the upper cervical, extension of the lower cervical, você vai fazer o seguinte. Please touch the back of your head to your upper back. Ok? Então, o que eu quis dizer aqui foi upper and lower cervical flexion, upper and lower cervical extension. Então, a combinação dos dois. Esse aqui, a gente está falando desse aqui. Ok? Upper and lower cervical extension, que é esse movimento aqui. Já esse aqui é uma upper and lower cervical flexion. Então, nós temos aqui, eu gosto de dizer à pessoa, please bring your chin to your chest. Ok? Here's the chin, here's the chest. When you do that, you get both of them to do the movement you want. Ok? So, let's keep moving. Alright. Vamos falar um pouco ainda sobre lateral flexions. Lateral flexions é esse movimento aqui em que você tem a inclinação lateral. e uma forma de você pedir para o paciente fazer isso é dizer Can you touch your ear to your shoulder? Can you touch your ear to your shoulder? No big secret. That's it. That's all it is. Agora, falando sobre o assessment, né? Ou sobre a medida de movimento da cervical spine. Um instrumento que eu gosto muito de usar é o Bubble Inclinometer, que é esse aparelho aqui. Então, você coloca um aqui e coloca ele no zero. Coloca o outro no topo da cabeça, aqui em qualquer lugar que você queira. E aí, você zera esse. Em seguida, você pede para o paciente fazer o movimento que você quer. E aí, você subtrai. Você vai pegar o número daqui de cima, colocar aqui e subtrair pelo de baixo. E o que sobrar é o movimento real dos segmentos da coluna cervical. Então, é uma ótima forma de você medir. Existem alguns deles que são eletrônicos e já fazem o cálculo para você. Já subtrai o outro e aí você já tem o número exato de graus de flexão. Por quê? Quando acontece a flexão da upper and lower, pode acontecer um pouco também de movimento da thoracic spine. Ou então, só o corpo mover para frente. Então, isso aí acaba nos enganando quanto ao movimento real da cervical spine. É por isso que eu gosto de usar o Bubble Inclinometer, que é nada mais do que um pequeno nível. A ideia de um nível que você usa para construir uma casa ou alguma coisa assim. Vertebral discs. Ok? Vamos continuar. Ok, nós temos cinco discos. Cinco discos. Temos que considerar uma coisa. Mobility versus weight bearing. Por que isso é importante? A cervical spine é uma coluna de mobilidade. Já a lumbar spine é uma coluna de weight bearing. Que recebe peso. Essa daqui, movimento. Essa daqui, peso. Então, outra coisa interessante é que os corpos das vértebras têm uma pequena cavidade para poder receber os discos da cervical spine. E o annulus fibrosis, que é o anel fibroso, ele é mais ou menos 30% mais fino dos lados na região lateral. Por quê? Porque tem aquele uncinate processes para segurar os discos por lá. Então, os discos se tornam também um pouco mais frágeis do lado. So, that is it. Ele tem também um larger nucleus pulposus. The nucleus pulposus é aquele núcleo que parece meio gelatinoso no centro do disco. Então, ele é largely fibrous in adults. Que a gente chama de dry. É um disco seco. Ok? Então, tem essa diferença do disco da lumbar spine. Ele é held in place by ligaments. Também é similar aos discos lombares. Aqui nós temos dois discos. Um cervical e um lumbar. Vejam aí a diferença dos dois discos. Um com muito mais fibras. O outro com muito menos fibras. Um mais um design para mobilidade. O outro mais para weight bearing. Então, essa é uma diferença entre os dois discos. Os discos cervicais e os discos lombares. Não é uma miniatura. Um não é uma miniatura do outro. São dois discos bem diferentes. Ok. Now, vamos falar sobre nerves. The nerves. Como é que os nervos emergem da coluna? Eles emergem assim. Então, nós temos o segmento. Nós temos a vértebra em si. E nós temos o segmento surgindo acima deles. Então, C1 sai acima da vértebra C1. C2 acima da vértebra C2. Por isso que, acima da vértebra T1, nós temos um segmento chamado de C8. Embora tenhamos apenas 7 vertebral bodies. Já na lombar spine, ao contrário, a gente tem o disco aqui. E abaixo dele, temos as raízes correspondentes. Então, temos aqui L1 e logo abaixo os nervos relacionados a L1. L2 e L2 and so forth. E assim vai. The nerves. Still. Now, the brachial plexus. O plexo brachial é esse emaranhado de nervos que sai aqui dessa região aqui de C4 até T1. E eles fazem várias bifurcações. Há também um outro plexo que é o plexo lombar. Então, esse é o brachial plexus que manda a maior parte dos nervos para o membro superior e também para o controle da escápula aqui. Então, nós temos aqui o brachial plexus. Aqui são os nervos do brachial plexus, que é o long thoracic, o dorsal scapular, o nerve to subclavius, muscle. O suprascapular, lateral pectoral, upper subclavius, the thoracodorsal, o lower scapular radial nerve, que é um dos mais conhecidos. O medial cutaneous nerve of the arm, o medial cutaneous nerve to the forearm. E o ulnar nerve, medial nerve, axillary nerve e o musculocutaneous. Ok? Alright. So, os nervos que nós iremos provavelmente falar mais sobre eles na prática clínica são o medial nerve, o ulnar nerve, o radial nerve, um pouco sobre o musculocutaneous as well. Então, são aqui algumas coisas sobre nerves. Ok. Agora, vamos falar sobre muscles, the muscles of the cervical spine. Aqui numa lateral view, a gente tem todos esses músculos aqui. Então, nós temos os scalene muscles, o semispinalis scapetus, o levator scapula, se forem os dois, então levator scapulae, que é o plural. Temos o trapezius, ok? Então, temos upper trapezius, a gente costuma chamar apenas de trap. Ok? Temos o longus scapetus, o digastric, o sternocleidomastoid e os hyoid muscles. O stylohyoid, o mylohyoid, o tyrohyoid, o sternohyoid e o homohyoid. Então, são alguns músculos que a gente consegue ver lateralmente. Na anterior view, nós temos aqui o platysma, o sternohyoid, que é um dos que nós falamos antes, o homohyoid, o trapezius as well, a scalene, levator scapulae, deep flexors, a gente tem aqui o longus scapetus, longus coli, rectus scapetus e longus cervicus. E aqui a posterior view, então nós temos aqui o semispinalis capitis, o sternocleidomastoid, que dá para ver também, o levator scapulae, o levator scapulae, if it's plural, trapezius. E aí temos os deep muscles, que são os semispinalis cervices, o motifidus and rotators, o rectus capitis posterior major and minor, oblicus capitis superior and inferior. Então, são aqui alguns muscles of the posterior view and the cervical spine. Ok, então nós temos aqui, the muscles of the spine. Um grupo de músculos interessantes são esses aqui, os deep muscles, ok? Deep muscles, esse grupinho de músculos aqui, que vocês estão vendo aqui, eles ficam abaixo de várias camadas de músculos e eles são causadores de muitos problemas, como por exemplo, cervicogenic headaches, ok? Por conta da postura que algumas pessoas adotam, principalmente as pessoas que usam bastante computador, acabam adotando uma postura que faz com que esses músculos se encurtem com o tempo. E aí, para você conseguir alongar esses músculos, é complicado, eles começam a dar sinais de dores de cabeça por conta da inervação que eles têm, com a inervação muito alta aqui, e também uma inervação que acaba inervando uma parte da cabeça, região ocipital e também região frontal. E quando esses músculos aqui começam a ficar irritados, você começa a sentir dores de cabeças fortes. Então, é isso aí, são os deep muscles of the neck, posterior. Ok, now, range of motion. Ok, quanto de movimento a gente tem na coluna cervical? Então, nós temos aqui da AMA, que é a American Medical Association. Esses são os números que eles colocam, são números mais fáceis de memorizar. E esses números são números de estudos aqui. Então, nós temos um número com o desvio padrão feito nesse estúdio aqui de lentes at all. Então, range of motion, vemos que flexion, extension, lateral flexion, left and right, e rotations, right and left. Ok? Perfeito. Em termos de medida de range of motion, cervical spine, a gente tem aqui o inclinometer, que é esse do meio, que a gente já falou antes, o goniometer, que é esse, e tape measure, que é uma pequena fita métrica. Então, tape measure. E é isso aí, a gente usa esse aqui. Esse é interessante porque você mede a distância do queixo em relação a um ponto que você marcou aí, no caso aqui, o peito. Um sinal de uma coluna cervical saudável são movimentos da upper extremities, dos membros superiores. Então, se você tem uma coluna cervical saudável, você não terá nenhuma restrição nos movimentos do membro superior. Outra coisa é a sensitivity, ok? Sensations. So, você vai precisar que na medida ou na divisão dos ermátomos, você tenha o touch, intacto, temperature, intactos, two-point discrimination, kinesthesia, que é você conseguir mexer um membro e a pessoa conseguir reconhecer que movimento você fez. Então, todos esses têm que estar todos lá funcionando bem. Outro é graphesthesia, que é você escrever um número ou alguma letra na mão de alguém ou no membro e a pessoa conseguir discernir que letra é aquela. Então, esses são. Isso tudo na divisão do dermátomo. A diferença entre sharp e dull, né? Que são um objeto que é agudo e um objeto que não é agudo. Coisas assim. E aqui nós temos os dermatomes of the cervical spine. Esse aqui são derivados lá do brachoplaxis que nós falamos anteriormente. Então, nós temos aqui os pontos mais marcantes são C7, C8, T1. São essa região aqui. Muito mais do que essa região mais proximal. Então, você quer saber se alguma coisa está acontecendo na cervical spine. Quanto mais baixo o nível da lesão ou da alteração, mais medial e mais para perto da axila vai ser o sintoma. Então, that's it. Dermatomal area, ok? O próximo é myotomes. Myotomes são movimentos que são relacionados à inervação desses segmentos da cervical spine. Nós temos aqui C5, shoulder abduction. Se tem fraqueza no shoulder abduction, você suspeita de uma lesão ou alguma coisa comprometida em C5. C6, nós temos aqui elbow flexion and wrist extension. C7, elbow extension. C8, finger flexion. And T1, finger abduction. Que é você separar os dedos. Outra coisa também, uma coluna cervical que está boa, ela não terá dor. Então, absence of sharp pain or low-grade aches e absence of fatigue pain. Então, as pessoas às vezes descrevem para nós que elas sentem uma dor como se estivesse cansada. Então, fatigue pain. Ok. Então, a gente vai para aquela pergunta que eu fiz no começo. What could possibly go wrong in the cervical spine? Então, muita coisa pode dar errado na cervical spine. Uma delas sendo bone integrity. Bone integrity. Se nós temos alguma fratura, então isso aí é algo que compromete a cervical spine. Ok. Aqui, essa é uma imagem que a gente chama de open mouth x-ray. Ok. The open mouth x-ray a gente usa para ver a integridade desse processo aqui. Ok. Dense. Vocês vão lembrar que dense faz parte de axis. Ok. Is the odontoid process. Odontoid process. Quando você tem uma fratura aqui, a gente geralmente chama essa fratura de hangman fracture. Ok. Aqui, nós temos um MRI of the cervical spine. Uma coisa que é muito importante você fazer é quando você for analisar algum MRI of the cervical spine, você saber contar em quais vértebras você está. Ok. Então, eu sempre começo por aqui, por essa vértebra. Essa daqui, vocês vão certamente lembrar, essa vértebra aqui é... Qual é a vértebra que é bem longa, olhando lateralmente, é justamente essa daqui. Então, nós temos aqui essa vértebra aqui é axis. Então, essa é C2, a próxima, C3, C4, C5, C6, and so on. Outra coisa que pode dar errado na cervical spine é a integridade de soft tissue, que são ligamentos, músculos, essas coisas aí. Então, soft tissue. Discs, ok. Aqui, nós temos um famoso disc herniation. Aqui, nós temos o annulus, que é essa região aqui, o nucleus, right here, e aqui nós temos a herniation. Geralmente, acontece quando há uma quebra dessas camadas, the layers of the fibrous annulus. E aí, você acaba tendo uma compression, right here, of the nerve roots. So, this is a nerve root, right here. So, you start to have a compression at this point. So, that's called the disc herniation. Então, discs can be a problem. Ligaments. Então, eu falei sobre ligaments aqui in soft tissue, but ligaments são uma categoria quase que à parte, assim. Então, falei antes sobre transverse ligament, que acontece muito nos casos em que a pessoa tem rheumatoid arthritis. Muscles, blood vessels, claro. Aqui, nós temos um caso interessante, que é esse caso aqui. Nós temos aqui a vertebral artery, ok. Que está aqui nesse vertebral foramen going through here. Right here. Ok. E aí, chegando nesse ponto aqui, ela faz uma curva de 90 graus. E aqui, uma curva ainda mais inclinada. Então, essa região aqui é uma região que, em alguns casos, acontece uma laceration, com algumas manobras, como um acidente de carro, ou alguma manobra forçada de rotação da cervical spine. Então, acontece às vezes em manipulação. Não é muito comum, mas acontece na manipulação da cervical. Então, a pessoa acaba tendo um stroke, ok. Stroke. Também acontece, é importante lembrar, que algumas pessoas acabam tendo uma reação aqui nessa região, que causa pequenos fragmentos que vão sendo carregados pela soltura desses fragmentos e acabam sendo carregados para dentro da circulação interna do crânio. E acaba, às vezes, acontecendo um stroke em uma região mais acima. Então, vamos pensar sobre isso aqui também. Então, nós temos a cervical arteries, right here. Ok. Eu falei aqui sobre isso, então. A vertebral artery laceration and stroke. Ok. Alguns sintomas são dizziness, que é tontura. Vertigo, que é uma tontura também. Nóseo. Diplopia, que é visão dupla. Blindness. Ataxia. Dificuldade coordenando os movimentos. Bilateral weakness. And orthopharyngeal dysfunction, que é a dificuldade engolindo as coisas. Ok. Alright. Now, movement mechanics. Vou falar um pouco para vocês sobre Robin McKenzie. Ok. Esse cara aqui é o Robin McKenzie. Robin McKenzie, lá nos finais dos anos 70, talvez, aí, tratava pacientes lá na New Zealand, que é de onde ele é. E um dia ele pediu, o paciente chegou, estava sendo tratado para uma dor, uma ciática, no caso, e chegou lá e o Robin estava ocupado com o paciente. Ele pediu para o paciente entrar na clínica e deitasse em uma maca. O paciente, o Robin não sabia que a maca estava elevada, assim, pediu para o paciente deitar e o paciente deitou nessa posição aqui. E, naquela época, quando ele entrou na clínica, ele ficou, assim, assustado, porque naquela época era proibido. Existia quase que um consenso de não fazer extensão da lombar. E aí, o Robin perguntou ao paciente como é que ele estava e o paciente disse, eu estou me sentindo o melhor que eu me senti nos últimos meses. E aí, o Robin mandou ele para casa e depois disse, vem amanhã que a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, fez e ele acabou descobrindo que existia um processo chamado centralization, que é quando a dor se desloca da região mais distal para a região mais central da coluna, que nos dá a ideia de que algo está sendo descomprimido aí dentro, descomprimido na região da coluna. Então, o Robin acabou estudando esse processo e esse processo acabou tornando-se parte da nossa prática clínica hoje em dia. todo, praticamente todo médico, todo fisioterapeuta conhece o processo de centralização e começou com os estudos de Robin McKenzie. Então, só para deixar aí. Existe uma coisa chamada directional preference, que é a direção em que faz com que melhore a mecânica da coluna ou que melhore os sintomas. Então, essa é a directional preference. No caso desse paciente, que ele chama de Mr. Smith, a directional preference dele era lumbar extension. Esse processo também acontece na cervical spine. Outra coisa do Robin McKenzie é que ele usa um processo chamado progression of forces, que é você usar somente a força necessária para que haja uma mudança duradoura. Então, isso evita que você acabe usando alguma manobra que vá causar algum dano irreversível ao paciente, que você tenha mais dificuldade de resolver depois. Então, com a progressão de forças, começando pelas próprias forças do paciente, um pouco da força da gravidade, às vezes a força do clínico, você vai atingindo um passo a mais no processo até que o paciente vá resolvendo o seu problema. Se você usar, sei lá, um nível de força que o paciente mesmo consegue fazer e isso resolve o problema dele, acabou ali. Você não tem necessidade de usar mais força. Então, isso é uma coisa interessante do método desenvolvido pelo Robin McKenzie. se você tem alguma restriction to movement, que seja mecânica, indica que algo está errado na sua coluna e esse processo precisa ser resolvido. Ok, now, outra coisa que também pode dar errado é dor, ok? Então, pain, algumas características de dor. Existe a dor que é de origem química e a dor que é de origem mecânica. Nós temos chemical pain and mechanical pain. E outra coisa que é importante também é location of the pain, ok? And mechanical behavior. Se você dobra a cabeça, se você olha para baixo e causa a sua dor, e essa dor vai até os dedos das mãos, por exemplo, então isso significa que aquele movimento é um movimento que, por enquanto, é um movimento danoso. Mas se você faz um movimento que acaba retirando a dor daquela localidade e trazendo a dor para o centro da coluna, ou então fazendo que a dor se dissipe completamente, aquele movimento é um movimento positivo e, portanto, faz parte da sua directional preference. Então, é algo para a gente pensar. Aqui é uma ilustração de como é que a dor se comporta no processo de centralization. Aqui a dor está bem, bastante na periferia, peripheralized. E quando você vai fazendo os movimentos corretos, o paciente vai fazendo isso. Ela vai passando para cá, depois para cá, para a escápula. E aqui até centralizar no meio da cervical spine. Ok. Treatment. Em relação ao tratamento da cervical spine, o tratamento pode ser conservative, ok, usando mechanical treatment, physical, como no caso a própria fisioterapia, ou oral medications. Então, esses são alguns tratamentos que você pode usar. Alguns exemplos são os NSAIDs, que são coisas como naproxen, acetaminophen, aspirin, ibuprofen, celicoxibs, que são os COX-2 inhibitors. Você tem steroidal drugs, como cortisone, prednisolone, dexomethasone e narcotics, como colden, hydromorphone, hydrocodone, oxycodone. Todos esses são substâncias usadas para o tratamento. E aqui nós temos os semi-conservative, que são nerve blocks, que é radiofrequency ablation, ou rhizotomy, ok, que é você usar essas agulhas aqui e emitir uma radiofrequência que acaba, de certa forma, queimando os nervos. Então, são guiados por fluoroscopy e aí você vai fazendo o processo e queimando essas raízes aí, para que elas deixem de sentir, né, acaba diminuindo a sensitivity of the roots. E aqui temos os outros tipos de tratamentos, que são steroidal injections, ok, que são as famosas ESI, epidural steroid injections, e nós temos as particulate e non-particulate, que tem a ver com o tamanho das partículas usadas. Então, alguns injectables aqui que nós temos, temos uma lista de particulates e non-particulates. Non-particulates, dexomethasone, sodium, phosphate. E aqui nós temos os... uma lista bem interessante aqui, que são de medicações que acabam... Depomedrol, Solomedrol, essas substâncias, algumas pessoas costumam não usá-las, porque acabam causando uma reação nos vasos sanguíneos da região cervical. Então, uma lista aqui deles. E aí tem os invasive treatments, que são... um deles é uma laminatomy. Então, é importante a gente lembrar aqui que otomy significa você cortar uma região e conseguir um acesso à região. Então, um corte de acesso. Então, a laminatomy é você cortar uma lâmina para você tirar um pouco da compressão, deixar que o nervo respire um pouco. Então, o laminatomy é um tratamento invasivo, mas menos invasivo. E aqui nós temos a laminactomy, que é quando você vai lá e tira a lâmina de fato. Vai lá e corta a lâmina fora. Então, essa é uma laminactomy. Ainda em invasive, nós temos uma discectomy, que é você cortar um pedaço do disco e depois cautelizar aquela região. E temos ainda a microdiscectomy, que é feita através de minimally invasive surgery. Você vê que esse tubo aqui é um tubo de acesso para que você não faça um corte tão invasivo na musculatura da coluna cervical ou lombar, qualquer que seja a região. E aqui nós temos elas, as spinal fusions, ok? Spinal fusions, que é quando você acaba fundindo alguns segmentos da cervical spine. O acesso pode ser anterior, separando a musculatura da cervical, ou pode ser posterior, ou os dois. Anterior e posterior. Então, geralmente quando é feito esse processo aqui, eles colocam um spacer, que é você retirar o material do disco aqui, colocar um spacer aqui dentro e em seguida fazer a fusão. Essas são as spinal fusions, é assim que elas aparecem. Então você acaba tendo uma dificuldade com o movimento nesse segmento aqui e há uma tradução do restante do movimento, porque a coluna cervical não quer saber se você fundiu um segmento ou não. Ela precisa do movimento e o movimento vai acabar acontecendo, mas nessa região de cima e na região de baixo. E algumas pessoas acabam com o tempo desenvolvendo sintomas tanto superior à fusions, quanto inferior à spinal fusions. Então, fica aí o alerta para o futuro. E isso nos traz ao fim dessa nossa aula sobre cervical spine. Eu espero que você tenha aprendido ou revisado alguma coisa aqui. Aqui está o meu e-mail. Você pode mandar um e-mail aqui. Pode me mandar uma mensagem aqui mesmo, nesse e-mail que você está assistindo essa aula. Não sei se vai estar no YouTube ou em outro lugar. Geralmente tem um lugar para comentários. Você pode deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta. E nós iremos comentar e responder aqui à medida do possível, ok? Então, thank you very much for staying with us. And I'll see you guys in the next...